Há momentos na vida em que parece que os caminhos estão fechados. Você se sente angustiado e não consegue ver a luz no fim do túnel. Mas calma, existe saída. Eu sou a Cintia Brunelli e hoje eu vou te dizer como abrir caminhos em qualquer área da sua vida com a ajuda do universo através da lei da atração. E se você curte esses assuntos, não esquece de se inscrever no canal porque muita coisa vem por aí. Como é que você pode abrir os caminhos? Eu vou te explicar através de uma metáfora. Pense comigo, você sabe que a torre de uma emissora de televisão transmite através de uma frequência que é transformada em imagens na sua TV. A gente não entende muito bem como isso funciona mas a gente sabe que cada canal tem a sua frequência e quando sintonizamos naquela frequência as imagens dos programas aparecem na nossa TV. Escolhemos a frequência selecionando o canal e então recebemos as imagens dos programas que ele transmite. Cada canal tem os seus determinados programas. Se você está assistindo a novela da Globo e você está achando uma porcaria não adianta reclamar. Você tem que trocar o canal para assistir outra coisa. Se você quiser assistir a um programa diferente você vai ter que mudar o canal para sintonizar outra frequência. Pois isso também acontece em nossa vida. Você é uma torre de transmissão muito poderosa e a transmissão que se propaga de você cria a sua vida. Sua frequência é capaz de repercutir por todo o universo e você transmite essa frequência com seus pensamentos e sentimentos. As imagens que você recebe da transmissão dos seus pensamentos e sentimentos são imagens da sua vida. Seus pensamentos criam a frequência e atraem coisas semelhantes àquela frequência que em seguida são transmitidas de volta com as imagens da sua vida. Se você quer mudar algo em sua vida mude o canal mudando seus pensamentos. Se você cansou de ser pobre você precisa passar a pensar como os ricos e assim você vai sintonizar com a prosperidade. Primeiro é preciso ser para depois ter. Primeiro você aperta o botão para trocar de canal e aí você assiste a um programa diferente. Primeiro você muda o seu padrão de pensamento e aí você vai ter o resultado dessa mudança. Você deve se agarrar aos pensamentos daquilo que você deseja até tornar completamente claro em sua mente o que você quer. E a partir daí você pode começar a invocar uma das maiores leis do universo que é a lei da atração. Você se torna e você atrai aquilo em que mais pensa. Sua vida nesse momento é reflexo dos seus pensamentos passados. E isso inclui todas as coisas importantes e também as que você não considera tão importantes. Como você atrai aquilo em que mais pensa é fácil saber quais tem sido seus pensamentos dominantes em cada área da sua vida. Porque foi o que você vivenciou até agora. A lei da atração funciona o tempo todo. Quer você acredite na sua existência ou não. Ela é como a lei da gravidade. Tanto faz se você acredita ou não porque ela funciona da mesma forma. E quando você tem o conhecimento sobre como opera a lei da atração você entende como você pode mudar tudo em sua vida. O fato é que o que você vê na sua mente é o que vai ter na mão. Se você pensar sobre o que quer e tornar isso o seu pensamento dominante você vai trazer isso para a sua vida. Seja o que for. Pensamentos viram coisas. Seus pensamentos se transformam nas coisas da sua vida. Tudo ao seu redor foi atraído por você. O que a maioria das pessoas não entende é que um pensamento tem uma frequência. Se você tem um pensamento repetidas vezes você emite essa frequência ao universo. Você pode se imaginar tendo coisas boas. Como um carro novo ou um relógio caro ou um emprego novo ou a sua alma gêmea. Mas você também pode se imaginar em situações ruins. como tendo uma doença grave ou um acidente ou uma dívida inesperada ou uma traição. O problema é que muitas pessoas passam o dia inteiro apenas pensando em tudo que está dando errado. E naquilo que pode dar ainda mais errado em suas vidas. E tudo que você pensa repetidas vezes é uma frequência que você emana para atrair essas coisas. Então não pense em que você não quer ensina o que você quer. Uma das técnicas da lei da atração mais conhecidas é a do quadro dos sonhos que é um painel de visualização. Ali você coloca fotos das coisas que você quer com as imagens de como você quer que a sua vida seja. E aí você bota o quadro dos sonhos em um lugar onde você possa olhar todos os dias para ter a sensação de possuir aquelas coisas. E após receber cada uma daquelas coisas sinta a gratidão por receber. E depois você pode substituir as imagens dos pedidos já realizados por outras coisas. Você também pode escrever um pequeno texto com a vida que você quer ou algo que você quer muito atingir como se já fosse real. E aí ler esse texto todos os dias de manhã cedo e antes de dormir. Por exemplo você pode escrever eu trabalho na empresa X ganhando X reais e eu me sinto extremamente feliz e agradecido porque eu amo com esse trabalho. E leia isso todos os dias de manhã ao acordar e à noite antes de dormir. Talvez nos primeiros dias você mesmo duvide de que aquilo ali é possível. Mas com o tempo você vai passar a se sentir convencido e vai conseguir se imaginar conquistando aquilo que você quer conquistar. E o universo vai abrir os caminhos para você. Em resumo decida o que você quer e acredite que pode ter. Acredite que merece e que é possível. Feche os seus olhos todos os dias durante alguns minutos e visualize já ter o que você quer com a sensação de que aquilo já está na sua realidade. A visualização é o processo de criar na sua mente imagens de você mesmo fazendo o que você quer realizar. Quando você visualiza você gera pensamentos e sensações poderosas como se você já tivesse aquilo. A lei da atração então devolve essa realidade a você assim como você a viu na sua mente. E sinta-se grato pela chegada dessa coisa que você tanto quer. A expectativa da realização é uma força de atração poderosa. Espere as coisas que você quer e não espere as coisas que você não quer. Crie a expectativa sobre coisas boas e aí essas coisas virão. Sinta-se grato desde já. A gratidão é um processo poderoso de transformar sua energia e conquistar para a sua vida mais do que você quer. Você deve agradecer o que você já tem e agradecer o que ainda não tem como se já tivesse para que venha mais rápido. Agradecer pelo que você já tem para atrair mais coisas boas e também agradecer antecipadamente por aquilo que você quer que aconteça para turbinar os seus desejos e enviar ao universo um sinal extremamente poderoso de que você está pronto para receber. Quando você agradece a graça desce para usar a lei da atração em seu benefício. Você deve transformá-la em um estilo de vida e não em um acontecimento isolado. Não adianta você fazer uma técnica de lei da atração se você passa o resto do dia reclamando e dizendo que tudo dá errado na sua vida. Foque naquilo que está bom e se tem algo ruim mentalize como você gostaria que estivesse acontecendo. Se o seu emprego está uma droga reflita como é que seria o seu emprego dos sonhos o que é que você estaria fazendo em quais aspectos ele seria melhor mentalize o que você quer com muita força e intensidade para que se torne real o quanto antes seja consistente em seu desejo e confie que o universo vai saber como trazer o seu pedido. Esse assunto é maravilhoso e é muito extenso. Eu falo muito sobre como abrir os seus caminhos com a lei da atração no meu novo treinamento chamado Mestres do Universo. Ali eu falo sobre como você pode usar o poder da mente para realizar seus objetivos de vida com a lei da atração e as demais leis do universo. Eu reuni tudo o que eu aprendi assistindo cursos e palestras e lendo livros e que eu sinto que faz a maior diferença para alguém que quer concretizar seus projetos. Eu acredito profundamente que nós estamos aqui nessa existência para evoluir e expandir a consciência e nós viemos no mundo para ser felizes da forma mais maravilhosa com o máximo de realizações. Se você também busca evolução e felicidade te convida a fazer parte desse treinamento. Ele é 100% online. O link para fazer a inscrição está na descrição do vídeo. E se você for meu aluno não esquece de escrever um comentário em um vídeo. Eu adoro receber comentários de alunos. Te desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até!